Olá, boa tarde. Nós interrompemos a programação porque o coronel João Batista Lima Filho, ex-assessor e amigo pessoal do ex-presidente Michel Temer, foi levado a poucos instantes por policiais federais para a superintendência da PF em São Paulo. Vamos ver as imagens. O ex-presidente Michel Temer já está preso na superintendência da PF. Aí você vê as imagens do instante em que o coronel Lima, com o casaco sobre o rosto, está dentro do carro, acompanhado por agentes federais e foi levado de casa para a superintendência da PF em São Paulo, para onde está se dirigindo neste momento. A casa do coronel Lima fica na zona sul de São Paulo, no bairro do Morumbi, está sendo levado para a zona oeste da cidade, onde fica a superintendência da PF. Tanto Michel Temer quanto o coronel Lima tiveram que voltar para a prisão depois da revogação do habeas corpus que os mantinha soltos desde o dia 21 de março. A ordem da justiça é que eles se entregassem à justiça até às 5 da tarde de hoje. Portanto, às 4 horas da tarde, o coronel Lima se entrega à polícia federal. O ex-presidente Michel Temer já está na sede da PF em São Paulo, para onde foi levado por volta das 3 da tarde de hoje. Essas são imagens recuperadas de 3 da tarde, você vê nesse carro onde está o ex-presidente Michel Temer. Ele foi levado para a sede da PF e nesta foto você vê o ex-presidente e deve fazer exame de corpo de delito antes de ser preso. A defesa do ex-presidente Temer pediu para que ele fique detido em São Paulo, apesar da decisão da justiça ter vindo do Rio de Janeiro. A defesa alega que ele mora na capital paulista e ficaria mais perto da família. Você vê aí as imagens do carro levando o ex-presidente Michel Temer, isso aconteceu por volta das 3 da tarde de hoje, para a sede da Polícia Federal em São Paulo. Essa decisão sobre a transferência ou não de Michel Temer para o Rio de Janeiro ainda não foi tomada e cabe ao desembargador Abel Gomes, da primeira turma do TRF da segunda região no Rio. A defesa de Temer também, ao mesmo tempo, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para tentar revogar esse pedido de prisão. Portanto, Michel Temer, que tinha até 5 da tarde de hoje para se entregar à justiça, já está preso. Você vê aí as imagens do carro dos agentes federais chegando à sede da Polícia Federal em São Paulo. Temer acusado de liderar uma organização criminosa responsável por desvios na usina de Angra 3 em mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Essa operação é um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. A gente pode voltar a qualquer momento com novas informações, como dissemos, o coronel João Batista Lima Filho acaba de se entregar à justiça e está a caminho da sede da Polícia Federal em São Paulo. Lembrando que os demais acusados nessa ação, nesse desdobramento da Lava Jato, incluindo o ex-ministro Moreira Franco, podem continuar recorrendo em liberdade. Ou seja, o habeas corpus deles não foram revogados pela justiça. Para o Ministério Público Federal, Temer e o coronel Lima devem voltar para prisão para manter a ordem pública e para evitar a destruição de provas. Essas são imagens de agora há pouco do coronel Lima cobrindo o rosto com um casaco dentro do carro já acompanhado por policiais federais, saindo da casa onde estava com a família na zona sul de São Paulo e indo para a sede da Polícia Federal, também em São Paulo, na zona oeste da cidade. A gente volta a qualquer momento com novas informações. Até já!